E aí galerinha, Game World, Mateus World Gamer, falei errado, vamos continuar aí. Chegamos na parte que o amigo dele fala a verdade pra ele, de que ele realmente é. Chegamos na parte que o amigo dele fala a verdade pra ele, de que ele realmente é. Esse realmente sou eu. Um príncipe. Desculpe por ter mentido, quebrei a promessa. Mas eu precisava de ajuda para o meu mundo. Que problema tem isso? Na verdade somos amigos, não somos? Obrigado Krono. Vamos lá galera. Essas partinhas são meio chatas. São vários puzzles. O que é puzzles? Ah, a gente tem que saber como resolver né, para poder passar. Passei aqui bem difícil. Opa. As vezes querer ser rápido não dá muito certo. Opa. Calma. Calma! 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 Calma. Calma! Calma! Espera ele pular? Não Quando ele virar de costas nós joga Outro puzzle, tá vendo? Pega aqui, joga lá em cima, bate, bate aqui Demorei, velho Já não tô nada, demorei demais Errei agora, complicado Tá, pega aqui, vai lá em cima, bate Vem aqui, bate no outro ali Agora foi Agora tá de boa, gente Nossa, tava meio complicadinho Bom Agora vai abrir as portas Vai pro lado esquerdo E aquele outro lado, lembra? Vamos subindo aqui, ó É, por quê? A gente tem que ignorar os pilares Que a gente abriu A gente vai lá e passa reto Até no último que tá fechado, beleza? Tão entendendo? É complicado Vamos subindo aqui, ó Pra cá Tá vendo? A gente já passa o primeiro pilar que abriu, ó Era pra ter catado tudo Vamos salvar aqui, ó Quando abrir o outro A gente passa reto Tem que pular junto com ele, ó Olha Ah, véi Se lasquei, hein Nossa Bichinho trapaceiro É complicado Vamos de novo Pega aqui Ah, não Ah, não, véi O que eu arrumei, mano Pulei errado Calma Calma Tá vendo tudo bem, véi Opa, é aqui, ó Já tô até esquecendo Pula junto com ele Beleza Joga ele aqui Perfeito Pula Na hora que estiver caindo Aí sim Pronto Certo Aqui é outro puzzle Mata esse daqui, ó Encha esse Pega esse E sobe Beleza Aqui é fácil Opa Recuperar aqui, né Ah, que beleza Recuperei e perdi Caranguijão Pelo Ah, não, véi Olha o Olha o Olha o golpe do negócio Aqui que é Que é chato Pra sair Nossa É complicado Caiu aqui Já era Tá Calma O caranguijão O caranguejinho Pé no saco, hein, véi Pra cá Aqui a gente tem que ser rápido Pegou Jogou Pegou Enchado Enchado aí, ó Vem cá Aí, ó Agora a gente pega as coisinhas Aqui é fácil também A gente tem que vir aqui, ó Essa plataforma aqui Ela some Você segura X, ó Tá vendo? Ali você tem um segundo Pra pular e pegar o bichinho Pulou Não, não consegui pegar Agora a gente Vem e volta aqui, ó Complicadinho, né Mira certinho Pegou Vem pra cá E sobe Tá vendo? Vira pra trás E joga lá, ó Outro Checkpoint Aqui, ó Outro puzzle Espera ele vir pra cá Bate nele Vai virar de costa Pega A gente tem que subir Calma Errei Já errei Já era Se eu errar Já era A gente tem que saber subir E saber jogar Joga Joga E bate Pronto Passar reto Tá quase esquecendo Dá um salve Aqui, ó Ai, meu Deus Tem que apanhar Não é possível, velho Aqui você espera, ó Tá vendo? Aqui outro puzzle chato Pra caramba Complicado Complicado Não adianta Eu vou tomar dano Pra caramba Olha aí Eu consegui passar Como assim, hein Fui ninja agora A gente tem que passar Por baixo Aqui, ó É Também serve Também funciona Tá tentando Pega Como que eu vou passar ali? Por cima Aqui, ó Ah, velho Oxi Calma Meu Deus E isso Não pula Tô aqui esperando Agora a gente tem que pegar ele, né Passo por baixo Aí, ó Essa parte é fácil Só não caindo Tudo bem, né Agora você vem aqui, ó Ah, parabéns Calma A gente pode fazer isso aqui, ó Opa Nossa, o infininho do negócio Pegar a moeda Quero estar passeada nisso, né E agora como que eu vou subir? Tem que voltar tudo, velho Complicado, né Errou Volta tudo Ah, que beleza Ah, não Ah, que beleza Caramba Eu não posso morrer, hein Se eu morrer, volta O ruim É esse negócio aqui, ó Esse caranguejinho É meio ruim Tem que fazer isso aqui, ó Certo é fazer isso aí Com calma Mas... Porém Eu não tenho isso Fácil, ó Tem nada de complicado E o que complica as coisas? Pula aqui, né Tá vendo? Com calma a gente vai Mostra que lag Mostra que lag Cai reto Reto Aí Agora a gente salva Aqui é meio chatinho, gente Ó Tá Calma Nossa, errei Nossa, errei Nossa, é muito difícil Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, ó Aí a gente bate no próximo Complicado, gente Complicado, gente Nossa Meu Deus Meu Deus O que foi isso? Tá Não Não Ah tá Entendi Calma A gente não precisa jogar o bichinho lá É a gente batendo Calma Ah não Não Complicado, hein Espero os bichinhos voltar Pra gente poder ir Ah não Que beleza Nossa Sou muito ruim nisso Calma Isso Desce no spin Não Que beleza Ah Que beleza Bate ali também Não Na moral Se mata Calma Meu Deus Cadê a calma Cadê a calma nisso Tá Espero eles voltarem Calma Agora Beleza Voltou Faz a mesma coisa Aí Beleza Pula Não Não deu tempo Velho Nossa Fiz totalmente diferente Ainda deu certo Caramba O negócio Enchata Aí Vou pegar aqui Galera Se inscreve No meu canal Deixa aí Seu like Já volto No próximo vídeo Beleza Galera Valeu Hora Albands Alою Tchau